Hoje na Eslovênia, já o primeiro competidor na prova de salto, atleta medalhista nessa prova no ano passado, conquistou uma medalha de ouro. Já iniciou bem, um passo largo na chegada, mas tentou executar um salto com alto grau de dificuldade, um duplo mortal pra frente. Vai agora pro seu segundo salto. O pessoal que acompanhou a prova feminina ontem de salto, a única diferença de hoje é que essa mesa, ela se localiza um pouco mais alta, ela fica a 1,35m do chão, enquanto que pras mulheres ela fica a 1,25m. Então, a única diferença é essa altura da mesa, mas a prova de salto pros homens e pras mulheres é realizada da mesma forma. Uma das grandes surpresas do primeiro dia, em uma das cinco finais ontem, nessa prova no feminino, o título de Merrias Rodrigues, uma portorriquense no campeã, no salto em Copas do Mundo. Verdade, chegou a surpreender a ginástica de Porto Rico, depois chegou a informação naquela treina nos Estados Unidos, na mesma academia que o Daniel Leiva treina. Então, participar de treinamentos num país onde tem uma tradição agora muito grande no feminino, os Estados Unidos vêm vencendo várias competições internacionais, então acho que ajuda o atleta, né? A gente vê o resultado de 5,6 com 8,8, dificuldade de execução somada às 14,4, o primeiro resultado do Belarus Pavel Bulaus, que ele foi o segundo melhor das eliminatórias, está abrindo essa primeira final do último dia, do domingo na Eslovênia, final excepcionalmente com a presença não de oito, mas de seis atletas apenas na final. O salto, portanto, de 14,4 ontem, não conseguiu nenhum salto, ontem não, antes ontem, né, nas eliminatórias, nenhum salto acima de 14. Vai agora para a sua segunda apresentação, com salto de número 0,2,4,3. Infelizmente, acabou sofrendo a falha ali, teve que apoiar a mão no chão, isso é considerado uma queda, então ele vai ter menos um ponto na nota de execução, o técnico não gosta muito, sabe que isso atrapalha a disputa pela medalha de ouro, ele faz a abordagem lateral na mesa, dois mortais para trás, carpado, termina ali um pedilinho, mas não consegue ficar de pé, acaba tendo que apoiar a mão, vai ser muito despontuado, esse salto foi um pouco pior do que o primeiro, além do erro na chegada, ele flexiona um pouco as pernas no ar, isso também vai ter um pouco de despontuação, ou foi tão bom? Infelizmente, cair numa final é sempre muito complicado, você acaba saindo da disputa, e ali no fundo, aquele árbitro com a bandeira vermelha, para se ele, além de cair, saísse da linha, o árbitro levantava ali a bandeira vermelha, ia ser mais pontuado. Exatamente, o resultado a gente vai contar já já, lembrando que são dois saltos para cada um deles, ele fez na primeira linha 14.4, nessa 13.8.